Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre como funcionam as taxas do CCCAR, do CryptoCars, as taxas de saque, como é que ela funciona. É uma taxa fixa? É uma taxa baseada em porcentagem? Como é que é que funciona bem certinho? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes disso, aqui no canal nós falamos sobre ganhar dinheiro, sobre margem digital, sobre finanças, sobre investimento e sobre jogos NFT. A qual eu trago o vídeo diariamente para ajudar você a ganhar mais dinheiro e também para crescer o seu dinheiro. Então, para isso, peço para você se inscrever aqui no canal, ative o sininho aí para receber notificação de quando sair vídeo novo, beleza? E lembrando aí, já dê um like para fortalecer. Como mencionado, o vídeo de hoje é sobre como funcionam as taxas de saque do CryptoCars, do CCCAR aí, ok? É um vídeo bem curto, tá? Para explicar para você sobre isso. E o vídeo de amanhã, né? Amanhã ou provavelmente sábado ou domingo, eu vou fazer um tutorial completo de como você entrar no CryptoCars para a galera aí, porque me pedindo novamente também, agora sobre o CryptoCars, beleza? Então já vamos à tela do computador. Bom, aqui eu estou logado então no CryptoCars. Lucas, e essa aba do BombCrypto? Tu joga BombCrypto? Sim, BombCrypto também jogo, tá? Eu jogo 5 jogos NFT atualmente, né? Nesse momento, dia 16. Que é o CryptoCars, o BombCrypto, o Axie Infinity, o Zodix e o MotorCycle, tá? E nos próximos dias aí vou estar entrando no CryptoGuard, ou seja, indo para o meu sexto jogo NFT. E sempre todos os jogos que eu jogo, né? NFT eu sempre trago aqui para a galera a respeito de vídeos informativos, beleza? Então estamos aqui dentro do CryptoCars, no site do CryptoCars, clicando aqui no saldo, né? Que você tem na sua carteira, clicando, você vem para cá, tem nesse momento 216.5 CCK, parado em carteira, né? Aqui tem a questão de fazer depósito, para fazer depósito CCK, aqui para fazer o saque do CCK, né? Então fazer um saque. Sempre lembrando que quando você vai fazer tanto um saque como um depósito, seja no CryptoCars, seja em outros jogos NFT, sempre tem um pouco de BNB na sua carteira da MetaMask, ok? E como é que funciona, Lucas? Então, deixa eu mostrar um exemplo que está aqui embaixo. Veja que no dia 13 de dezembro, né? 13 de dezembro, 13 dias atrás, eu fiz um saque de 168.5 CCK, e paguei aqui uma taxa de 5 CCK de taxa, para fazer esse saque. Tá, então como é que funciona, Lucas? Então, se você fazer um saque abaixo, um saque abaixo de 250 CCK, você vai pagar 5 CCK de taxa. Se você fazer um saque maior do que o 250 CCK, você vai pagar 2% do valor total, né? Então, vou clicar em CARS, por exemplo. Vou pegar a calculadora aqui, e vamos fazer uma simulação, então. Então, abaixo de 250 CCK, você vai pagar 5 CCK, certo? Ok. Foi um erro aqui, tá? É 2%. É 5 CCK abaixo de 250, e 2% acima de 250. Então, seriam 500, né? Que é o dobro de 250, divide por 100, vezes 2. Dá 10 CCK. Então, se eu for sacar 500 CCK, eu pago 10 CCK de taxa. Se eu for sacar 250 CCK ou menos, eu vou pagar 5 CCK de taxa. Então, se você for multiplicando, por exemplo, números que são... Que multiplica por 2, por exemplo, o 250, 2% dele, né? Então, aqui eu divido por 100, vezes 2, dá 5, tá? Se eu pegar e multiplicar o 250, o 500, já foi feita a conta que dá 10. Se eu pegar 1.000, vai dar o dobro do 500. Por quê? Porque é 2%. Então, eu divido por 100, vezes 2, 20. Então, sucessivamente. Então, sempre você vai pagar 2% acima dos 250 CCK, e se for abaixo disso, você vai pagar 5 CCK. Aí que tá, né? A porcentagem, então, acima é 2%, abaixo ele é fixo em 5 CCK. Por exemplo, se você saca 250, você paga os 5, que é relacionado a 2%. Porém, vamos supor que eu saque 150 CCK, tá? 150 CCK. E eu quero saber quantos porcento é esse 5 que eu vou pagar de taxa. Então, 150 tá pra 100, vezes 5. Vezes 5, divide por 100. Tá? Eu tô pagando 7,5% de taxa. Tá? Isso sacando 150 CCK. Né? Tem que ser levado isso em consideração. Por isso, que a grande maioria das pessoas que fazem saque do CryptoCars, do CEPAM e de outros jogos NFT, quando a taxa acima de um certo valor é porcentagem, sempre costuma sacar, digamos assim, 250 a mais. Para quê? Para você pagar o menor possível em taxas. Agora, se você saca muito pouco, você paga uma taxa muito maior. Então, tem que ser levado isso em consideração. Beleza? Esse vídeo... Bom, esse vídeo não vai ficar muito longo. É bem simples para falar essa questão aí de como é que funcionam as taxas do saque, né? Então, deixando novamente bem nítido. Primeiramente, tenha BNB na sua carteira da MetaMask. Para quê? Tanto para depositar, como para sacar. Seja o CryptoCars, seja qualquer outro jogo NFT da rede Binance Merchant, você precisa ter BNB para aquela taxinha pequena. Além disso, a taxa como é que é do CryptoCars? Mas, abaixo de 250, você paga 5 CCK fixo. Acima de 250, você paga 2%. Então, quanto menor a quantidade que você sacar, abaixo de 250, logicamente, você vai pagar uma porcentagem muito maior. Então, de preferência, né? De preferência, se você quer pagar a menor taxa possível, que seja entre 250 ou mais os seus saques. Mas, cada pessoa que define como é que ela vai querer sacar. Ah, eu quero sacar 150? Ok, eu quero sacar 200, 300? Cada pessoa escolhe. Por quê? O dinheiro é seu. Se você ganhar dinheiro, você que ganha. Se perder dinheiro, você que ganha. Ok? E assim que funciona. Certo? Peço para você, então, dar um like aí para fortalecer o canal. Se inscreva aí no canal, né? Ative o sininho. E, em breve, aí nos próximos 2, 3 dias, vai vir um tutorial completo sobre, lá a partir da Binance, fazendo todo o mecanismo da Binance, até chegar na Binance Smart Chain, trocando aí por CCK, entrando no CryptoCars, aí como é que funcionam as corridas, entre outras coisas. Então, vai ser bem detalhado esse tutorial, que vai sair aí no sábado, no domingo. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Um grande abraço e eu lhe vejo no próximo vídeo.